A doutrina social da igreja exatamente se confronta em nossos dias com os imigrados de países em extrema situação de risco, nos casos, por exemplo, a guerra na Síria e outros países, quando se vive uma instabilidade ou se vive a perseguição, então pessoas migram e quando migram a primeira carência enfrentada, o que é? É a comida, é o alimento. Por isso a luta pelas organizações unidas também é que as pessoas tenham o mínimo, o básico para salvaguardar a alimentação da pessoa humana. O alimento é que sustenta. Quando se está com fome, não se consegue trabalhar, não se consegue render. E a fome é algo triste, que aconselha mal. Então é preciso colocar no coração do magistério social da igreja e na organização de nossas sociedades, esta reserva de alimento para suprir os momentos de carência quando necessidades abatem as nossas casas, aos nossos sistemas. O sistema capitalista prega abundância e fartura para todos. Na verdade, nem todos conseguem ter o necessário. É sempre lutar pela justiça para que a produção de alimento chegue ao alcance de todos. Alguns fartam-se demais e a outros faltam o mínimo. Como superar esta disparidade social? A partir de uma justiça, a partir de uma inteligência humana que organiza o mundo de maneira estratégica, com o objetivo de alcançar a todos. Mas o sistema resguarda para si o direito de contemplar a existência da pobreza, dos pobres, portanto. Os pobres são o mal necessário ao sistema. Coisa triste. Isso não é dignidade. Isso não é justiça. Por isso, o ensinamento social cristão chama para a revisão do sistema que acumula de um lado a riqueza e de outro acumula a miséria. Aliás, como diria o filósofo polonês, com o sistema capitalista, todos ganhamos. De um lado a riqueza e de outro ganhamos a miséria, que deve ser superado.